E o casalzinho, como é que vai? Olha, pra ser sincera, eu acho que vão muito bem. Tem problemas, é claro, mas... parecem felizes. É, tudo é possível, né? O seu eletro está pronto. Como é que está o meu coração? Eu não quero assustá-la, mas o seu eletro apresentou algumas alterações. Eu recomendaria uma diminuição do seu ritmo de trabalho e das preocupações. Doutor Guerra, diminuir o trabalho ainda é fácil, mas e as preocupações? Quem é que controla? É, isso aí eu imagino. Bom, o seu quadro clínico não é grave, mas eu posso lhe dar um conselho? Uma viagem. Três meses na Europa, vai lhe fazer muito bem. E com quem é que eu deixo a fábrica? Com os netos. O que mais poderia ser? Não, não, doutor Guerra. O Lucas ainda não está preparado para assumir esse posto? Deixe com o Jorge. A senhora sabe muito bem que ele tem competência para isso. Bom, eu não quero me meter nos seus assuntos de família. A minha única preocupação é o seu coração. e ele precisa de cuidados. Oi, Márcia. A Gilda me disse que você estava aqui. Como vai, doutor Fontana? Tudo bem. Eu quero te ver hoje à noite. Vamos jantar? Não, não. Não vai ser possível. Vai ser sim. Eu te procuro, tá bem? Pense no meu conselho. Eu vou pensar, mas... Vamos, Márcia. Dê um beijo no Jorge, porque eu acho que eu não vou interromper o trabalho dele. Pode deixar. Até logo. Bom dia, dona Paula. Então, o senhor vai bem? Vou bem. Eu tenho uma consulta com o seu neto. O senhor está em boas mãos. Quer dizer que você não trouxe o meu dinheiro? Eu disse que eu precisava de mais algum tempo. Você disse que ia me dar 10 mil hoje por conta. Está me embrumando? Está pensando o quê? Eu acho melhor você não se exaltar. Você pode se dar muito mal, Varela. Eu? Quer dizer, você acha que eu posso me dar mal, é? O que é que você vai fazer, hein, doutor Jorge? Chamar a polícia? E dizer o quê? Pedi esse homem para fazer uma investigação e ele descobriu que eu não sou quem eu digo que sou? E agora ele está querendo um dinheirinho para calar a boca, é isso? Você é um canalha. E você? O que é que é? Muito bem! Eu não quero mais conversa, eu quero o meu dinheiro. Quero o meu dinheiro, doutor Jorge. O que é? Vai pagar ou não vai? Meu Deus. O que é que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada, Mariana. Mariana. E como é fácil fazer as pessoas ouvir, basta dar uns gritinhos. Tudo bem. Passe a manhã aqui e você vai ter seu dinheiro. Eu espero que sim. Que é a última vez que eu venho aqui, senão... Passar bem. Doutor Jorge. O que é que está acontecendo? Esse homem estava te ameaçando, não estava? Estava. É grave? É grave, ele quer me destruir. O que? Conta pra mim, deixa eu te ajudar. Dona Mariana, ele vai vir aqui amanhã, mas eu não pretendo estar. Eu acho que você pode me ajudar. Eu acho que você pode fazer alguma coisa para afastá-lo definitivamente do meu caminho. O que? Muitas coisas que uma enfermeira sabe e pode fazer.